Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez 6 animes que mudaram de estúdio e o canal Cronosfera e lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Cronosfera que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, então vamos lá, vou deixar o meu like pra fortalecer, já sou inscrito, vídeo em Full HD, cara 6 animes que mudaram de estúdio velho, esse vídeo é de um ano atrás né, deixa eu ver aqui, é um ano atrás, então ele deve falar de Nanatsu, deve falar que eu vi, qual outro que eu vi na Thumb ali que eu não lembro agora, enfim esqueci já. Cara, mas pra esse ano dos animes desse ano que eu sei que mudaram de estúdio, vai ser o Jujutsu né, não Jujutsu não, Jujutsu, não não, perdão, ih, errei feio, errei rude, Jujutsu manteve o mesmo estúdio né velho, acho que é o mapa, só que mudou o diretor né, mudou a staff ali né, bom, então não sei, não sei qual anime mudou de estúdio pra essa temporada aí esse ano velho, Mas bora lá, ver os animes que mudaram de estúdio de um ano atrás velho né velho, 3, 2, 1 e play. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera pra falar hoje sobre algumas mudanças, certo? Sobre animes que mudaram de estúdio e eu não quero relacionar e... Nem toda mudança é boa e nem toda é ruim, é por aí. Isso com a queda de qualidade, mas vocês talvez possam. Depois da vinheta. Tá, vamos lá, pra gente ter esse papo primeiro é bom a gente ter algumas noções e entender exatamente como pode funcionar a dinâmica de um estúdio. Bom, vocês devem ter percebido que houve um corte aí, foi mal, barriga apertou, não deu pra segurar, tive que ir lá dar um cagão, enfim, bora. Tá, vamos lá. Pra gente ter esse papo primeiro é bom a gente ter algumas noções e entender exatamente como pode funcionar a dinâmica de um estúdio japonês. Porque geralmente com o decorrer dos anos e a quantidade de obras produzidas por esses estúdios, a gente começa a associar alguns tipos de características a o estúdio em si. Como por exemplo, Toei Animation. Toei Animation é o estúdio que geralmente pega animes grandes que vão ser feitos não necessariamente com muita grana pra todos os episódios. A gente tem aí, por exemplo, One Piece, que tem episódios muito esticados, muito, muito mesmo. Dragon Ball tem essa característica muito marcante também, a gente tem aí os famosos 5 minutos de Namekusei que duraram infinitos episódios e vários outros exemplos. Como até mesmo a Pierrot, que é um pouco semelhante a Toei nesse quesito. Pierrot fez ali Bleach, fez Naruto, fez Black Clover, tá fazendo Boruto. São obras que assim, muitos episódios, qualidade questionável muitas vezes, porém tem episódios que se destacam. Mas ao mesmo tempo, a Pierrot fez Akudama Drive, que é um anime completamente diferente dos padrões dos outros animes que a gente citou aqui. E tem um nível de produção, um nível de qualidade extremamente maior do que o restante das obras da Pierrot. E por que isso acontece? Por conta da figura que está por trás desses animes. No caso, o diretor. O diretor é a peça-chave ali. Isso eu tô falando no panorama geral, né? Existem outras formas de trabalhar com anime, mas no grande geral, o que que tem? Existem os estúdios, tem seus produtores, tem algumas pessoas, poucas pessoas que trabalham fixas pra eles. E existem os freelancers, certo? Pessoas que basicamente estão aí desasseguradas de seus direitos e as empresas prometem e juram que é melhor que elas trabalhem assim, sem nenhuma segurança e que isso pode de alguma forma ser lucrativo, o que é grande lá daí. Mas qual que é o ponto? Tem um projeto? O diretor X vai fazer esse projeto. Esse diretor X é amigo do animador YZ2BetaGama. Ele conhece esses animadores aqui. E ele tem dinheiro pra pagar esses animadores bons que ele gosta. Então ele faz um projeto que vai ter muito mais dinheiro com muito mais tempo e tem um resultado melhor. Outro caso, ele tem pouco dinheiro, pega um diretor que vai conseguir entregar o resultado ok com pouco dinheiro. E aí tem um anime meio padrão, meio mediano ali pro negócio. Então toda essa ladainha aqui foi especificamente pra gente não necessariamente conectar a falta de qualidade à mudança de estúdio ou ao estúdio em si. Porque no maior dos casos pode ter sido simplesmente uma falta de gerência e de manuseio da grana e de tempo e de possibilidades pra que o anime fosse melhor. Eu ainda tô hypado pra Lampant Man, velho. Até agora nada de Lampant Man, velho. Foi anunciada a terceira temporada. A gente não sabe estúdio, não sabe pra quando, não sabe nada ainda, né, velho. Eu acho que quando eles já tiverem, assim, bastante adiantado já na animação, aí eles devem anunciar, né, velho. Só tá um trailerzinho ali e tal, deve anunciar o estúdio. Cara, eles já anunciaram, foi ano passado, né. Já tem, já tem bastante, já tem bastante tempo, velho. Já tem uns meses aí que eles já anunciaram. Acredito que até metade desse ano eles devem soltar um teaserzinho aí, alguma coisa aí de Lampant Man, velho. Pra aí sim o anime ser lançado só ano que vem, 2024, sacou? Caralho, que coincidência, velho. Pra minha lista, a gente vem com um que... Ai, One Punch Man. One Punch Man inicialmente foi ali animado pela Madhouse. Madhouse, o grande tesouro dos estúdios japoneses. Um dos estúdios mais prestigiados durante muito tempo. Você ouvia falar, ouvia a cara da Madhouse, você já tinha completa segurança do que ia acontecer. A gente tem Death Note pela Madhouse. A gente tem Overlord, que as primeiras temporadas são lindas, mas a gente pega nesse detalhe. A de Menoipo foi pela Madhouse só coisa absurda. Porém a Madhouse, né, as pessoas que trabalham pra Madhouse pararam de trabalhar pra Madhouse. E aí as coisas caíram. Como a gente pode ter a diferença entre Overlord primeira temporada e Overlord última temporada. Mas One Punch Man tem ali a sua primeira temporada no mais alto nível possível da Madhouse. Qualidade absurda de animação, os traços, o estilo gráfico, tudo, tudo impecável. Direção maravilhosa fez com que One Punch Man fosse esse sucesso que ele é mundo afora. Nossa, eu adoro One Punch Man, velho. Minha segunda obra favorita, velho. E aí chegou a segunda temporada, depois... Eita. Bom, dessa vez foi a defesa civil, veio aqui fazer algumas perguntas, né? Bora. Isso que ele é mundo afora. Perdão, rapaziada. Eu me desporto. E aí chegou a segunda... Nossa, a trilha sonora de One Punch Man primeira temporada é do caralho, velho. Na temporada, depois de muito tempo, passando de uma mão pra outra, porque a Madhouse já não era mais a Madhouse, trocaram, né? As pessoas que trabalhavam pra ela, vai de batata quente. Caiu na mão da JC Steff, que tava fazendo vários animes na época. E ela entregou pra gente. É um resultado, assim, questionável. Bastante. Tem piores. Não foi totalmente ruim. Tem piores. Mas não foi legal, né, velho? Foi ali... De mediano pra ruim, né, velho? Mediano pra ruim, velho. Que questionável em todos os fatores audiovisuais. Desde a animação, desde o 3D, que a gente tem aquelas texturas lindas, maravilhosas, só que não. No braço do Genos, em outras, qualquer outro tipo de textura que fosse uma carapaça, um metal, qualquer coisa. Ficou simplesmente horripilante. E a segunda temporada, sem sombra de dúvidas... Não, convenha, ficou ruimzinho, ficou ruimzinho. Eu esqueci desse detalhe audiovisual, velho. Nossa, realmente, ficou ruimzinho, velho. Você pode, assim, até considerar que ela não existe. Perto do nível absurdo que é a primeira. Nessa mesma pegada, temos que ressaltar aqui, Nanatsu no Taizai. Esse não existe. Esse não existe, velho. Esse aí... Esse aí... Cara, a segunda temporada... Tô falando sério com vocês, velho. A segunda temporada de One Punch Man, perto de Nanatsu... One Punch Man parece um Kimetsu no Yaiba, velho, tá ligado? One Punch Man parece um Kimetsu no Yaiba, perto da terceira temporada de Nanatsu, velho. Taizai é uma obra que a sua primeira temporada é de tirar o fôlego. A gente já fez um vídeo comentando sobre o famoso episódio horroroso aí de Nanatsu no Taizai. Eu ia falar disso agora, do tamanho da bunda do bando. Que nem eu vi no vídeo do Peter, né? Bambunda. Tem vários outros episódios horrorosos depois disso, mas sobre aquele específico e comparando com uma cena da primeira temporada. Nossa, olha isso, rapaziada. A primeira temporada, assim, o nível de direção, o nível de animação, o jeito que eles conseguiram fazer aquilo. Eu considero que a produção do anime de Nanatsu no Taizai foi responsável para que o anime fosse realmente o sucesso que ele se tornou. Porque se ele tivesse tido uma produção bem mais mediana, uma produção meia boca, não teria estourado. Não teria estourado. De jeito nenhum. E essa animação inicial era feita pela A1 Pictures, que dava ali, é um dos maiores estúdios do Japão. Um dos estúdios que tem o background de ter animações incríveis e de fazer trabalhos excelentes. E depois passaram para os estúdios Jin, que o resultado foi esse Miliodas aí deitado. O resultado foi a luta dele com o Scanner, que a sonorização horrorosa, o ritmo é terrível, a animação é pior ainda. E é dentre outras pérolas, que as coisas só pioram, só pioram. Um que não que... Não, velho, cara. O cara já assistiu alguns animes com animação tosca, velho. Mas Nanatsu no Taizai, eu não sei o que aconteceu, velho. Eles cagaram o anime. Cara, Nanatsu tem que ter remake. Tem que ter... Ah, não precisa... Tem que ter remake, velho. Ficou muito ruim. Muito, muito. Nota zero, velho. Zero. Zero. Sem mais nem menos, velho. Zero. Se der, você colocaria até nota negativa para essa temporada de Nanatsu. Foi muito ruim, velho. Sério mesmo. Eu dropei. Uma coisa que eu não sou de fazer, tá? Dropar anime. Esse eu dropei. Chegou. Começou naquela, né? Mas chegou na luta. Na hora que eu vi essa merda aí, eu falei... Puta, que pariu. Não dá, velho. Parei de assistir. Só quando começou a lançar a quarta temporada, que aí eu voltei. Porque eu tinha que terminar a terceira para assistir a quarta, tá ligado? Aí eu voltei a assistir essa bizonhice aí. Essa... Essa draga aí. Chegou na quarta temporada. É, alguma coisa que ele melhorou, mas... Porra, velho. Mas também não ficou legal, velho. Mas ficou... Ah, velho. Não ficou legal também a quarta temporada, né, velho? Eu lembro daquela luta do Rei Demônio contra o Ban. O Ban, ele... A esquiva dele é assim, ó. Igual um bonequinho do posto. Todo duro. Todo duro assim, ó. Porra, pelo amor de Deus. Que que é isso, cara? Ficou de fora disso aí, e entra bastante em discussões. É Gintama, certo? O anime do período feudal japonês foi evalido por alienígenas, né? Já deixei claro aqui que todos os vídeos que fossem da Gintama, eu vou ter que falar a sinopse dele. Então está aqui falada. Gintama, inicialmente... Gintama ou Gintama? Que eu vejo muita gente falando Gintama e tem outro falando Gintama, velho. Pelo Sunrise. A Sunrise tinha uma liberdade artística de trabalhar em Gintama que era impressionante. Assim, o anime já é uma piada. O anime é sobre fazer uma piada dele mesmo. Ele brinca com a existência de todas as coisas, ele faz referências, ele brinca principalmente com a própria produção de anime. Pelo menos, você vai ficar com a sua vida! Você vai ficar com a sua vida! E em vários episódios, eles citam da Sunrise, citam dos problemas do diretor, eles citam dos problemas pessoais das pessoas que estavam na equipe. Eles vão na sede da Sunrise e mostram e falam, não, isso aqui é aqui que o pessoal fica escravizado. Aqui é o anime Gintama que está construindo, né? Não tem um lugar de burro, né? Isso é o atual tempo que diz o Kani Kou. Não diz o que diz o Kani Kou. Não diz o que diz o Kani Kou. Não diz o que diz o Kani Kou. Se você diz o Kani Kou, então, o que diz o Kani Kou? É o tipo de coisa que acontece em Gintama? Que continuou tendo quando foi passada para a Bandai, né? Foi para os estúdios da Bandai, principalmente no primeiro período da Bandai. Foi notável a diferença, mas não tanta. O primeiro momento ali da Bandai era impressionante, era bonito, era muito bem feito, tinha bastante liberdade de brincar com as coisas. Caraca, eu lembro da Bandai em jogos, velho. Jogo eletrônico. É um estúdio de jogo? Bandai é um estúdio que faz games também, não é? Coisas. Mas com o decorrer do tempo... Eu lembro, pô. Gintama, teve alguns arcos ali, alguns arcos dentro dos Gintama, porque tem muitos animes ali, então você nunca sabe qual deles é o anime exatamente que foi do... Mas aí tem alguns arcos que você olha e fala, tá... O ritmo disso aqui não foi legal. Tem alguns episódios que eu não tô chorando de rir, que nem eu costumava chorar de rir antes. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? E aí as pessoas começaram a perceber, muitas pessoas só perceberam nesse momento, em que eles tinham trocado de estúdio. Saiu da Sunrise e foi pra Bandai. Alguns episódios eles até brincam com isso e tal. Mas, assim, não ficou ruim. Não é nem um pouco, não é perto da comparação de Nanatsu no Taizai e nenhum restante. Porém, eu particularmente aprecio muito a liberdade que a Sunrise conseguia colocar dentro dos episódios, que faz total sentido com a proposta de Gintama. Psycopass é um dos seinen mais famosos, uns seinen conhecidos no mundo de hoje. É, mas é um dos seinen mais aclamados, sem sombra de dúvidas. Que foi feito também... Também não. A gente falou do Production ID hoje? Não, não falamos. Pela Production ID, que é o Production IG. Eu não faço ideia de qual que é a pronúncia disso, eu só vejo escrito. Que é um estúdio extremamente bom. É um estúdio bastante constante. É um estúdio que consegue entregar um anime do começo ao fim, com um ritmo, com um clima, com uma proporção boa de dinheiro dividido entre os episódios, pra entregar uma coisa ali que você fala assim, opa, isso aqui tem solidez. E isso fez com que Psycopass tornasse famoso, que as pessoas gostassem do que tava sendo feito ali. Mas depois a gente vê as outras temporadas. A próxima temporada foi pra Tatsunoko Production. E eu acho que é uma soma de ter mudado de estúdio, pra um estúdio que talvez teve menos grana pra fazer os negócios, com um roteiro que ficou mais danificado, ou mais triste, ou perdeu muita força. E aí a segunda temporada não é ruim, mas é bem mais abaixo. Tem game, muita gente considera ruim. É bem mais abaixo do que a primeira, em todos os níveis, tanto no nível da história, da discussão, quanto da própria realização em si, do ritmo principalmente do negócio. E tá aí. A terceira temporada voltou pra Production ID, e as pessoas gostaram mais. Eu não assisti a terceira temporada ainda, então não posso ter que falar com muita propriedade, mas as pessoas gostaram mais do que a segunda. Tá aqui posto esse fato. E agora, é claro que ele não poderia ficar de fora, estamos falando aqui de Attack on Titan. Attack on Titan, a gente vai ter na Tena agora, Tena agora não, já acabou a Last Season acabou, vai ter em breve a Last Season Part 2, não quero nem comentar sobre isso. Mas assim, Attack on Titan, eu acho que existe uma soma de fatores, uma soma de motivos, para que as coisas tenham mudado. Primeiro, a gente teve ali as primeiras temporadas, animadas pelo Studio Witch, e toda a sua gama de parcerias, que são impecáveis. Impecável é um termo muito forte, mas os caras são absurdamente bons. Não, ficou bom, ficou bom. É assim, é... Não, a animação do começo é muito boa. Eles começaram a fazer Attack on Titan em 2013, então, não sei se pode ser a nova MediHouse, porque a MediHouse era boa naquela época. Enfim... Não, a primeira temporada é muito boa. É um estúdio excelente, é um estúdio que consegue entregar um produto final muito bem feito, lembrando aqui que toda vez que eu tô falando estúdio, estou falando para pessoas que trabalham relacionadas a esse estúdio, e que tem o contato com esses estúdios, e que são denominadas por esses estúdios para fazer esse trabalho, né? Não necessariamente o estúdio em si, porque o estúdio em si não existe. Ele é só um CNPJ, mas o diretor e a equipe que estavam trabalhando para a WIT, naquele momento, realizaram a obra excelente. É um dos grandes fatores aqui para Attack on Titan ter estourado sem sombra de dúvida. Trilha sonora, direção absurda, direção impecável, que é do mesmo diretor de Death Note, que eu esqueci o nome aqui agora. Ai, como é o nome dele? Esqueci. Tá parecendo um rapaz, né? E a gente teve ali algumas temporadas, a demora entre as temporadas, porque Attack on Titan é um negócio que requer dinheiro, e requer muito tempo para ser feito no mesmo nível. E discussões, e ó, batata quente para essa última temporada. Por quê? Porque ninguém queria fazer essa temporada, né? Com certeza deve ter muitas outras informações com mais detalhes dessa produção, que eu não vou adentrar aqui. Ponto, assim, eu nem assisti, mas tenho certeza absoluta de que a Gabi Xavier fez mais de um vídeo comentando isso com muitos detalhes, então, enfim, o canal dela está aqui em cima, dá para procurar lá. Mas, assim, foi um rolê. Foi um rolê. E o rolê acabou na mão da Mapa. Mapa que está entregando um trabalho agora, que muitas pessoas não gostam, e muitas pessoas adoram, principalmente por conta da mudança principal, que foi o uso de 3D. Os titãs principais, claro, sempre, ou quase sempre, em 2D, e aqui a gente teve um uso de um 3D diferenciado, que tem uma textura bem bonita, é um negócio que eu até gosto bastante de ser usado ali. E isso fez com que muitas pessoas começassem a odiar e botar a culpa especificamente na Mapa. Ah, eu não custo muito não, véi. E que ela é responsável por estar abaixo do que era. Mas a verdade sobre isso aqui é, eu, assim, eu estou jogando aqui. Estúdios Vite não teriam feito um trabalho melhor com tudo o que foi colocado para a Mapa fazer. Porque, assim, por mais que o estúdio queira fazer, eu tenho certeza que todos os estúdios adorariam fazer filmes do estúdio Ghibli o tempo todo. Só que eles não têm tempo, não têm dinheiro, não têm recursos, e é dado para eles, ó, vocês têm uma batata, uma coxinha, e 15 reais para pagar de gasolina. Façam essa temporada aqui para mim. E aí, às vezes, nas outras temporadas, era muito mais dinheiro. E mesmo que o dinheiro fosse o mesmo, o equivalente, a questão é a dificuldade para fazer as temporadas. E a dificuldade para fazer Attack on Titan agora mudou muito. Muito. Tem muita, muita cena com os titãs principais ali. Nas outras temporadas, a gente tinha menos. A gente tinha cenas principais, menos aconteceu. Mas a temporada que saiu esse ano, 2023, acho que é esse ano sim, tá? 2023. Que é a parte 1 aí, da last season, né? Eu não achei ruim não, velho. Assim, do que eu estou lembrando aqui, eu não lembro muito dos efeitos do titã. Teria que olhar ali de novo, mas não achei ruim não. Assim, o que teve de animação ali, eu achei ok, tá ligado? Se bem, tá bom. Não tá ruim não. A gente teve a luta agora com o Marcelo de Guerra. Meu amigo, aquilo ali para fazer... Nossa, meu Deus do céu, como ia gastar dinheiro, como ia gastar tempo, como ia gastar profissional, ia gastar tanta coisa. Eles poderiam ter feito? Poderiam ter feito, do jeito, desembolsa aí, mas quero nem saber, quero assistir coisa boa, eu consumo, quero assistir. mas as coisas não são tão simples assim. Tanto que o Estúdio Mapa, no grande geral, a gente tem obras com a qualidade absurda, outras equipes, outros diretores, mas a qualidade é absurda. Você não pode olhar e falar, não, é culpa, é porque é no Estúdio Mapa, se fosse o It, tá melhor. Não sei, não tenho certeza. Talvez o It não conseguiria entregar um anime tão bom, por isso eles negaram e não fizeram o anime até o fim. Talvez. Pois é. Mas o Mapa tá aí, fazendo Jujutsu Kaisen, que tem a animação mais bonita dos últimos... Desde... Demon Slayer, desde Mob. É isso tudo, Mapa. Outra galera? Cara, eu acho a primeira temporada de Jujutsu Kaisen nível Kimetsu, véi. Fapo rápido isso aí, se nem a gente fala que ah, nenhum anime chega aos pés de Kimetsu, véi. Pô, Jujutsu Kaisen, a primeira temporada foi do caralho, essa segunda temporada tem tudo pra ser boa pra o caralho também. Ali mudou os traços, tá ligado? Traço não quer dizer que a animação é ruim, tá ligado? Tem gente que pode gostar, tem gente que não, vai do gosto de cada um. Eu estranhei um pouco, mas na hora de assistir ele pode ser que eu... Vai costume, né, velho? É questão de costume, velho. Que nem quando eu fui... Quando eu assisti no Mob, eu achei os traços de Mob meio porra essa, tá ligado? Mas conforme eu fui assistindo, véi, o Mob é muito bom, bem animado, é muito foda, véi. Mob tá aí, outro anime que é muito bem animado, velho. É outro diretor, todo aquele papo, mas tudo mal. Nível Kimetsu, nível Jujutsu. Ah, mas não é igual, pô, olha Jujutsu. cara, é questão de traço, é questão de... Tem um nome certo, estética, né? Cada anime tem sua estética, cada diretor tem sua forma de pensar, o design, e... só porque é diferente não quer dizer que é ruim, é pior ou melhor que o outro, tá ligado? Então deixa aí embaixo os seus sentimentos, os seus pensamentos quanto a esses animes que mudaram, e deixa também outros animes que vocês assistiram e sentiram que as coisas ficaram diferentes pra melhor ou pra pior. Deixa principalmente os que melhoraram. Existe anime que trocou de estúdio e melhorou? Tem, 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 tem. Deixa aí embaixo, deixa aí embaixo e a gente se vê. A gente se vê sempre. Eu tô aqui na internet, é só você clicar aqui embaixo, você clica, você tá me vendo em outro vídeo, então não adianta. Não faz sentido dizer tchau. Porque o tempo relativo as coisas simplesmente não existem ao mesmo tempo que elas existem e eu tô no passado gravando um negócio no futuro que vocês vão ver no futuro que na verdade pode ser o passado porque eu já postei antes. Acabou. Foda, véi, bem legal. O Guto faz esse conteúdo muito massa, né, velho? Parabéns ao Guto, pessoal da equipe do Cronosfera, ficou muito massa, velho. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Cronosfera que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Cara, será que existe um estúdio que trocou, assim, um anime que trocou de estúdio e ficou bom, velho? Deve ter, mas eu não consigo pensar em um, velho. Não dos que eu sei, tá ligado? Cara, não faço a mínima ideia, velho. Sério. Sei lá. Bom, mas enfim, é isso aí, espero que tenham curtido. Comentei o que vocês acharam, vou ficando por aqui. Cara, de todos ali, pra mim, Nanásio sou o pior, velho. Nanásio, terceira temporada ali em específico, é muito ruim, velho, é muito ruim, mano, é inassistível, não tem como assistir aquilo ali, velho, não tem como assistir aquilo ali, velho, sério mesmo, velho, não dá. Bom, mas é isso, rapaziada, um abração a todos, valeu, falou, e eu fui.